Ô cara, não tô conseguindo farmar. Calma aí, mano. Eu vou puxar aqui pra você. Estou concentrado. Conseguirei puxar. Pegarei uma kill. Irei puxar. Será agora? Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Ô Blitz. A norma tá marcando muita bobeira ali no mato, cara. Puxa ela. Pode deixar, mano. Irei puxar. Será agora? Calma aí, Blitz. Vai ser muito ruim. Acerta o pução, cara. Pode deixar, mano. Agora eu vou acertar. E eu acertei. Não. Acho que deu ruim. Calma aí, Blitz. O que ele tá fazendo? Pode ficar tranquilo, cara. Irei puxar a Jinx. É uma trap. Agora! Qual foi, Victor? Pega por aqui, mano. Vamos fazer uma trap. Não quer vir, não? Beleza, então. Ah, vai vir uns três. Vem pegar o Zed! Vai! Vai! Vai no Zed! Vai no Zed! Vai no Zed! Momento Blitz! Momento Blitz! Momento Blitz! E aí, pessoal. Aqui é o Lorja do C. Espero que tenham curtido o vídeo. Deixe um like aí. E assista o próximo vídeo. Que é do Super Timo! E obrigado aí a todos que nos ajudaram a chegar a essa marca de mil inscritos. Valeu, até a próxima. Adeus. Fui!